Olá, meus amigos! Hoje vamos fazer um pão recheado especial, quem sabe pro teu Natal, pro teu Ano Novo, você faça um pão desse, com calabresa, com queijo e com muito mais. Este pão algumas pessoas chamam de pega-marido, na realidade eu acho que é um pega-família, porque vamos fazer em homenagem à família. O pão recheado extremamente especial pra você no programa de hoje, cozinhando com simplicidade, peço pra que você se inscreva no canal e compartilhe com os teus amigos. Eu estou aqui tomando um mate velho, com erva mate rei verde, que tem o sabor da tradição, que está lançando agora a erva mate barbacoa. Temos também o apoio da URI Campos Erechim, a nossa universidade regional integrada, universidade que tem desde o ensino fundamental até a pós-graduação. O que é que vamos usar pra fazer o tal do pão? Bom, eu fiz uma massa de pão, que eu vou deixar a receita desta massa pra você. Essa massa tem que fazer, deixar ela aí uns 40 minutos, pra que ela cresça, pra que ela dobre de tamanho. Tá bom? Então a receita da massa de pão, eu vou deixar no descritivo do vídeo. Qualquer massa de pão que você faça em casa, pode ser feita pra rechear, tá? Tranquilo. Aquela que você tem. Se você não quer fazer a massa, você passa numa padaria e compra a massa do pão antes de assar. Do pão, aquele pão d'água, pão cacetinho, como se diz aqui no sul do Brasil, né? Aqui no Rio Grande do Sul. E você pode também fazer com massa de padaria. Eu fiz aqui, ó. Veja a massa caseira, que dobrou de tamanho, olha aqui, ó. Tá? Eu já vou esticar ela. Vamos usar molho vermelho. Eu estou usando calabresa picada bem miúda. Queijo ralado. Azeitonas. Vamos usar um ovo pra depois colocar por cima. Orégano. E aqui vou usar para a forma. Vou usar uma forma redonda, né? O tal de solta fácil. Eu comprei solta fácil. É lá do Zaid. Embalagem de produtos pra padaria, confeitarias e porco em geral. No Zaid você encontra também castanhas. Pra final de ano, produtos pra você decorar tua festa de final de ano. Tudo isso tá no Zaid. Zaid embalagem que vai me ceder aqui. O que é que a gente faz? Uma sacota. E vai fazer o que? Vai, opa, virei errado. Mas vou refar aqui, ó. No fundo da forma. Pra que não grude o pão. Tá? É só isso. Tá feito. Não solta cheiro. Tá? Eu vou deixar aqui do ladinho. É o solta fácil. Você pode usar, inclusive, em formas de silicone. Tá bom? O Zaid quer que eu tenho telefone. Vou aqui achar o telefone do Zaid. É o 3522-2197. Zaid embalagem você encontra esse produto, então, pra não ter aderência. Bem, vou convidar pra que você venha mais perto. O que nós vamos fazer aqui, ó. Vamos usar um pouquinho de farinha. Vou usar aqui na pedra, porque lá na mesa fica mais ruim, ó. Um pouco de farinha. Vou pegar aqui a minha massa. Tá? A minha massa. Que eu vou colocar, então, na farinha pra poder esticar ela. Certo? É bem simples. Você tem que estar com ela crescida. Que ela dobre de tamanho. Aqui, mais ou menos, em torno de 300 gramas de farinha, esta massa. Tá? Ela tem em torno de 300 gramas de farinha. Então, não vai muito mais os restos dos ingredientes. Vai ovos. Eu vou deixar a receita depois pra você aí no descritivo do vídeo. Tá? Olha aqui, ó. Vamos... Só não podemos rasgar ela, né? Porque depois a gente vai ter que fazer o quê? Ó, vai usar o pau aqui de esse rolo, que é de esticar. Você vai fazer o quê? Vai esticar a farinha pra poder rechear. Tá? Eu, na realidade, até não trouxe pra cá os ingredientes. Mas vou trazer, vou fazer aqui. Vou rechear aqui pra você, pra você ver. Aqui na pedra mesmo. Tá? Então, você vai esticar. Esticou. Pode fazer numa forma normal. Eu é que estou fazendo na forma redonda. Tá? Você pode fazer numa forma normal, daquelas quadradas. Só não pode deixar furo aqui, né? Tá? Não precisa afinar muito, não. Tá? Mais ou menos esse tamanho é o que a gente vai deixar aqui. Eu passo uma farinha pra poder soltar ela, né? Certo? Vou pegar os ingredientes aqui. O que é que vamos usar? Tá? Então, temos aqui, ó. Tivemos lá. Lá no fundo. Aqui no fundo. Vou mudar de espaço. E a gente vai, então, usar aqui, ó. O que é que vamos usar? Primeiro de tudo. Vai pegar uma colher. Vai pegar o molho. Tá? Vai colocar do ladinho aqui, ó. Um pouquinho de molho. Como se você fosse colocar o molho pra uma pizza. Só não põe bem na beirada, tá? Deixa um pouquinho de beirada aí. Tá? Quanto molho, não precisa muito, não. O molho é só pra dar um pequeno sabor. Tá? É isso aí, ó. Molho. Colocou o molho. Vamos colocar o quê? A calabresa. Pode-se fazer também com peito de frango. Você cozinha e desfia? Pode também. Eu aqui coloquei uma calabresa. Tirei a casquinha dela, né? E piquei bem miúda. Pode-se colocar presunto? Pode. Bacon? Pode. O recheio você vai fazer. Pode fazer com brócolis, né? Enfim, com alguns legumes. Quem não gosta de carne, depois tu vai usar o quê? Um queijo rolado, mussarela, queijo caseiro, bastante queijo, porque ele vai ficar bom lá dentro, depois no recheio. Você vai ajeitar aqui, ó. Tá aí, ó. É uma espécie de calzone, quase. As azeitonas. Eu peguei a azeitonas sem caroço e cortei elas grandes, um pouquinho maiores que o normal. Se você quiser picar, pode também. Tá? É isso aí. E pra finalizar, pra finalizar, nós vamos fazer o quê? Usar um pouquinho de orégano. Orégano que sempre dá aquele sabor, né? E eu tenho certeza que você vai fazer ele ficar uma delícia. Bom, o recheio se dobra de lá pra cá. Veja que a gente fez uma meia dobra. Vai dobrar nesta ponta pra não cair o recheio aqui. Pode ser mais comprido, mais estreito. Aí depende da tua forma, né? De como você vai usar depois na hora de enrolar. E vem enrolando da parte que você começou pra parte mais larga. Isso aqui você pode ajeitar ela e vem enrolando. Vem enrolando. Vem enrolando. Tá? Aí, ó. Claro que se a massa estiver mais fina, vai ter mais dificuldade. De fazer o rolo, tá? Mas mais ou menos é isso. Você pode, se estiver grudando, pulverizar um pouquinho de farinha. Que vai ajudar você a trabalhar o fechamento. Tá? Então você vai usar uma farinha. Não tem problema. Tá? Feito isto. Olha aqui, ó. Vamos ajeitar o rolo. Certo? Vai fechar as pontas. Vejam que é bem simples. Nós já temos aqui, então, a nossa forma que está untada. Eu não sei o tamanho. Eu mais ou menos fiz pensando no tamanho. A parte que fechou ficou embaixo. E agora vamos fazer o que? Colocar dentro da forma. Você vai aqui, ó. Vai juntar ela. Não precisa amassar muito. Coloca mais ou menos nessa distância. Depois ela vai crescer. E ela mesmo vai fechar. Tá? Lembrando que a forma está untada. Então é bem tranquilo. Né? Não vai grudar. E aí a gente vai fazer o que? Tem aqui a gema de um ovo. Eu vou pegar a gema de um ovo. Só a gema. E vou passar aqui, ó. Pra ela dar uma corzinha na hora que vai assar. Vai ficar com aquela cor bonita. Tá? Lembrando que o recheio eu fiz com calabresa. Você pode usar o recheio. E fazer com o recheio que você achar interessante. Tá? Pode-se usar frango. Pode-se usar outros tipos de... Pode-se usar presunto. Né? Pode ser feito com legumes. Pra quem não come carne. De repente quer fazer com legumes. Pode também. Pode fazer com salmão. Pode rechear com peixe. Com camarão. Né? Você vai fazer o recheio. Você vai colocar o recheio que você quiser. Aí, ó. Feito isto. Tá bonito. Tá? Tá legal. Passamos aqui. O forno tem que estar pré-aquecido em, no mínimo, 200 graus. Tá? Então, você tem que deixar o forno já aquecido. E agora, a gente vai pegar o quê? Um pouco de orégano. Ó. E vai colocar sobre. Algumas pessoas... Eu vi aí algumas receitas. Fazem um pequeno corte. Tá? Eu não vou fazer. Eu vou deixar o pão crescer como ele quer. Se tu quiseres fazer um cortezinho, você pega a faca e pode fazer um corte. Se for, digamos assim, na forma que você vai botar ele, que ele fique comprido, daí eu faria os cortes. Como aqui eu não estou na forma comprida, tá pronto. Lembrando que eu vou deixar... agora vai pro forno. Vamos colocar no forno, que já está pré-aquecido, tá? E vamos deixar, então, por 40 minutos. 40 minutos. Lembrando que, se você quiser rechear com outros tipos de ingrediente, você pode rechear. Não vai ter problema. Quero agradecer também a Raça Campeira, a loja de presentes, artigos gauchescos, presentes pra final de ano. A Raça Campeira tem tudo o que você precisa. Bota, bombacha, apenas pro mate, pro churrasco, tábuas, couros. Na loja Raça Campeira você encontra um presente pro teu final de ano, quem sabe, pra dar pro teu marido, né? Pra dar pro teu esposo um presente da loja Raça Campeira. Eles, inclusive, personalizam. Tem a máquina de personalização. De cuias, bombas, facas. Tudo que você precisar pra presente você encontra na Raça Campeira. E tem fábrica própria de botas e artigos em couro. Telefone da Raça Campeira, 549-9173-9618. Loja Raça Campeira. Você encontra Instagram e Facebook. Temos também a Bigolar Máquinas, que faz máquinas pra massa, pra cortar carne, né? Tudo isso a Bigolar Máquinas tem pra você. São máquinas pra durar a vida inteira. Também a Incompany, escritório de contabilidade. É o nosso patrocinador e apoiador, temos que falar dele. Da Incompany, que há 27 anos está no mercado, além de contabilidade, tem também uma empresa de auditoria. Temos também o apoio da Indústria de Carrocerias de Moliné. Nosso amigo Roberto e toda a sua equipe, muito obrigado pelo apoio. Refrigeração, RM Refrigeração. Nosso amigo Rodrigo, que está com problema no ar-condicionado. Telefone 54-99188-1537. E Grupo Porteira, Grupo de Baile. Nosso amigo Clomar Schoenck, telefone 54-99185-8311. Temos que falar dos patrocinadores. É um programa de culinária chamado Cozinhando com Simplicidade. Não tem edição, por isso temos que falar. Pedimos excusas a você que está assistindo, mas faz parte do nosso programa a gente falar um pouquinho. Eu vou dar um pause no vídeo e volto daqui a pouquinho mostrando a finalização desse nosso pão assado, que é o pão da família, que é o pão para o Natal, o Ano Novo, que é o pão que chamam de pega-marido ou pega-mulher. Vamos lá. Meus amigos, o pão está quase pronto. O pão da família. Vou dizer para você, a gente fica feliz quando vê o resultado do trabalho que a gente está exercendo. Nós estamos aqui fazendo um programa sem edição, aqui na nossa cozinha, bem em família. E este pão, que não está pronto ainda, estamos aí faltando sete minutos, ele deve ser após assado, vejam aqui, está lá, mostra incluso aí. Vou puxar ele para frente aqui para mostrar, olha lá. Está vendo? Ó, praticamente está pronto. Porém, para nós cortarmos o pão, para a gente poder comer o pão, tem que deixar ele descansar. Então, como o tempo é muito longo e a gente não tem edição aqui, nós vamos deixar aí no Instagram, no Facebook, TV Sangue de Gaúcho, as imagens mostrando esse pão cortado. Ele deve ficar uma delícia. Está sendo esse aqui, foi recheado com calabresa, queijo, azeitonas e molho. Você pode usar frango desfiado, frango picado. Você pode fritar um bacon. Você pode fritar uma linguiçinha e colocar de recheio. Você pode colocar uma carne moída, carne moída, carne de bovino, carne de gado. Você pode fazer tipo um pastel. Você pode usar legumes. Você pode pré-cozinhar cenoura, brócolis e colocar dentro e fazer recheado com legumes. Enfim, o recheio eu deixo até o critério. A receita vai ficar no descritivo do vídeo. A quantidade é mais ou menos para este pão de 300 gramas de farinha. Vou deixar também a receita do pão. Mas você pode colocar um pouco mais ou um pouco menos. Então assim, não tem precisamente quanto vai. Eu aqui coloquei uma calabresa. E ralei mais ou menos em torno de 150 gramas de queijo. Você pode botar um pouco mais de queijo. Pode botar dois tipos de queijo. Eu deixo livre. A gente gosta de dizer que eu deixo livre o tempero, a quantidade. Eu vou deixar deste pão aqui uma quantidade X. Não quer dizer que se você for fazer aí, seja o suficiente. Você pode colocar ou mais ou colocar menos. Fica até o critério. Dá mais uma olhadinha aqui. Vamos abrir de novo. Vamos espiar. Eu estou em 200 graus. Olha lá como é que está ficando o pão. Está ficando uma delícia pelo jeito. Vai ficar uma delícia. Não vou esperar até o final. Até porque eu tenho que deixar ele esfriar para depois cortar. Mas eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso. E as imagens, bom dizer, por si próprias, quando você for ver aí na nossa rede social. Tá bom? Um forte abraço. Compartilhe com os teus amigos. Aqui no nosso canal nós temos projetos culturais. Temos cultura. Temos música. Que temos programa de televisão. Que nós temos aí o sangue de gaúcho. Tá vendo? Cozinhando com simplicidade. Servidos!